Olá gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? A gente está fazendo hoje um vídeo de... vocês estão vendo isso bem aqui, né? Então, a gente vai explicar pra vocês o que que é... Então, pra começar... Leitura labial Esse desafio vai pegar fogo Tá bom, tá bom A gente está com esse fone aqui Pra gente fazer essa leitura labial E a gente vai colocar uma... A gente está com um fiozinho aqui A gente comprou esse aqui porque é melhor Mas a gente está com esse fone aqui E a gente vai colocar no computador Pra gente receber a música E se você ouvir uma musiquinha, porque está muito alto Porque as vezes o computador é muito forte Então, a gente vai fazer esse vídeo aqui, né? E quem vai começar a gente vai fazer isso Vai, pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Peraí, mas a gente ganha fazer de um filme? Não, é falar uma frase Ah, ok, a gente vai explicar Pedra, papel, tesoura E ganhei, eu vou começar Mas... Peraí, quem começa? Eu vou falar pra você, né? É, então... Eu tenho que colocar frio É, você precisa colocar Então, a gente vai fazer... Eu vou explicar pra vocês Eu vou colocar uma música engraçada pra mim Mas não, fala com a outra página Eu vou explicar pra vocês Aí, a gente vai falar uma frase Pra... Então, meu pai foi falando pro meu irmão ouvir Então, vou parar rapidinho E vou fazer uma leitura labial E... Não, labial Vamos fazer... Vamos falar uma frase Em português, claro, né? Ou francês Como vocês quiserem Se quiser falar francês, você pode Falar francês, você pode, tá? Porque é só pra gente acertar Aí, né? É... A gente vai falar E a gente precisa tentar... Melhor português, vocês não vão entender Tá, a gente vai tentar É... Fazer... É... Tentar... Ler os lábios da menina Que a gente tá fazendo Mas com músicas Vem... Aqui Aí, é Peraí, eu vou colocar aqui Então... A Lara vai colocar... Você vai colocar o quê? E... É minha vez que vai... Que vai... Que vai... Não... É minha vez... De começar Tá, Lara, vai... Peraí, deixa eu ver se eu coloco Tá, e ó... A gente vai entrar rapidinho Porque... Eu tô assim, ó... Vamos... Peraí... Vou colocar com isso Aleluia, Senhor, te adorei Tá bom, vai É... Você tá me escutando? Tá... O que que eu posso fazer? Comentar Tá, eu... Ah... Eu sou... Eu sou belga... Eu sou peluda Peraí, eu ainda nem terminei Eu sou belga Eu sou de nacionalidade belga Mas meus pais são brasileiros Eu sou belga Eu sou de nacionalidade belga Então vocês são belga Então vocês são belga Tá, 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 tá Peraí Um ponto, ó... Vou colocar em algum lugar Mas sem pouco Peraí Eu duro Você errou O que era? Era meus... Meus pais... Eu sou belga Eu sou de nacionalidade belga E... Meus pais são brasileiros É... Lara Vou colocar aqui escrever Lara, né? E... Então a minha vez, eu vou colocar aqui e vou trocar o negócio aqui Tá, vai, mas coloca Você vai precisar falar Eu gosto de Guaraná Mineiro Eu gosto de Guaraná Mineiro, Mineiro é bom Eu gosto de Guaraná Mineiro, Mineiro é bom Fala mais agora Eu gosto de Guaraná Mineiro, Mineiro é bom Eu gosto de Guaraná Mineiro Guaraná Mineiro é bom Guaraná é bom Você tem que olhar pra lá, tá? Não sei se você tá olhando pra mim, mas eu vou pra lá Eu não tô ouvindo É, é Tá, agora é a sua vez Você tem que colocar no alto, você tem que colocar no máximo Eu não sei porquê Eu tava no alto, eu tava até louca Que doeu meus ouvidos Então, então vamos lá, né? Vamos pro próximo Então Não, eu nem, eu comecei não Não comecei Tá É Eu amo estudar, mas E eu amo a minha professora de francês Mas Não Eu tô ouvindo o seu som Só tão alto Tô te entendendo, peraí Não, não pode falar Repete Tá Eu amo estudar, mas Peraí Eu amo estudar, mas Eu amo minha professora de francês Mas Não Eu Você precisou ler meus lábios, tá? É meu É escutar Eu amo estudar Não, fala baixo Eu amo estudar Mas Eu amo também meu professor Peraí Abaixo Eu tô falando alto A gente vai ver quantas partes eu faço Repete de novo Eu Não vai me negociar não Ela pausou o vídeo só pra eu falar Olha aqui Olha pros meus lábios Você precisa ler Lê Olha Eu amo Esqueci Eu amo francês Mas Não Eu amo Esperaí Peraí Peraí Eu ainda não falei Peraí Vai Olha pra mim Olha pra lá Tá É porque ela não tá entendendo nada Eu amo Estudar É pra olhar pra minha boca Eu amo Estudar Mas Não amo Minha professora de francês Vou falar Ah Peraí É Eu amo Eu amo estudar francês Mas Não Não gosto do professor de francês Agora Tira Errou Ah não Quase aceitou Só sei Ainda não acabei Não acabei Eu amo Será rodada Vamos ver Se ela vai conseguir Tá Coloca Não é gostado É Danço Canto Mas Todos Dançam Peraí Cantam Dançam Todos Dançam Peraí Canto Mas Todos Dançam Mas Todos Dançam Dançam Cantam Mas Todos Dançam Acertou O Roro Acertou Finalmente Você não está contente Que eu acertei Porque é brincadeira Vai Minha vez Vamos A gente tem Olha A gente vai fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis rodadas E a gente está na terceira Eu vou colocar uma música Diferente aqui Porque essa música aqui Está chata Não Pode ser essa Não 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 vai Eu vou cantar Adorar Ao senhor Que eu amo Ao meu senhor Não tem voz para cantar não Deixa eu ver Isso é É pássaro É pássaro Peraí Ai É pássaro Como um garoto É sua vez Vai Vai Peraí Eu quero Adorar O meu senhor Peraí 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 A gente já volta A gente pausa o vídeo Para Para ela Conseguir O vídeo Então Bora Para o O outro Começo A gente vai começar agora Então É Espelho Sem flor Na flor Caiu a pétala Eu só For Fala de novo Espelho Sem flor Não Fala de novo De novo Espelho Sem flor Pétala Caiu no espelho Abra a boca Artíssimo Espelho Sem Espero Sem Espelho Sem flor Espere Se for É É É isso? Não No espelho Cai No espelho Ah A pétala Da flor Cai Fala de novo O espelho Eu vou escrever Gente Porque eu vou esquecer Peraí Não 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 Então Espelho Sem flor A pétala Cai no espelho A boca A boca Espelho Acho que Tá Acho que Tá Eu preciso ver Espelho Eu preciso ver Essa boca Espelho Sem flor A pétala Cai No espelho Eu espero Se for Espelho Sem flor A pétala Cai no espelho Espelho Se for Meu espelho Espelho Sem flor A pétala Cai no espelho Espelho Se for Espelho Meu Espelho Meu Espelho Sem flor A pétala Cai no espelho Não sei Não sei Você deixa Desista Espelho Sem flor A pétala Cai no espelho Nossa Errei Cadê minha folha Sem outra vez Mas tudo bem Eu inventei Cadê minha folha Ficou bonita Errei Caga da caneta Então Eu errei Essa partida E a Lara acertou Nossa Primeira vez Agora vamos para a próxima O que eu tenho que fazer Olha para mim Então Olha para minha boca E eu vou olhar para as pessoas Que? Que? Olha para minha boca E eu vou olhar para as pessoas E eu vou falar Mais pesado Que o mundo É o Mais pesado Que o burro Espera aí Mais pesado Que o mundo É o Elefante Mais pesado Que o burro É o elefante Agora vai Errou Espera aí O mais pesado Que o mundo É o elefante Mas está pior Mas não Que prazo Mais pesado Que o mundo Vou entender Vai Fala para as pessoas engraçadas Tá? Ah, é minha vez Ah, já sei Uma difícil Não, mas eu fiz fácil Tá? Brincando Cheguei chegando Vai O teto caiu na casa Ai, eu não estou escutando Eu vi essa frase Tem nada de graça Eu vi o Tá bom, vai O teto caiu no mundo O teto caiu no mundo E se foi lá Espera aí O telhado Não, o teto caiu no mundo Espera aí Não, não vou fazer essa frase Não, só porque você viu A borboleta tinha no teto No teto caiu Espera aí Começa, começa Borboleta caiu no teto No teto caiu Borboleta caiu no teto O teto caiu Ah, não, espera aí Espera A borboleta caiu no teto O teto caiu na borboleta A boia morreu Vai, cara A borboleta caiu no... Parei A borboleta... A borboleta caiu no teto O teto caiu na borboleta A borboleta caiu na rua A borboleta caiu na rua E foi atropelada Fala abaixo Fala abaixo Ah, tá Eu tô ouvindo Vocês tão ouvindo isso? É isso que eu tô vendo Tá muito alto Vai, tá Vai, vai, vai É muito alto Eu vou ficar surda Tá, não tem problema não Mas eu já falei Ah, não Tá errado É, você já perdeu, Scar Você já perdeu Já perdeu Tá bom, né Eu perdi Agora que eu entendi Tá, agora O penúltimo round Não sei Não sei Rodada Tá Eu vou primeiro pensar E a gente já volta Tá Então Eu pensei bem Tá Olha pra minha boca Eu vou falar pra eles Tá bom O que O que a pá falou pra pá O pá Fala O que a É pra minha boca Não pra mim Não pra me escutar O que O que a pá falou pra pá O pá O que a A pá falou para pá Que deu pá Agora Eu vou te tomar Não, mas pode falar Mais uma vez Eu não sei porquê Fala de novo Porque você sempre Dá a chance Vai O que a pá Falou pra pá O pá Olha O que a pá Falou pra pá O pá Eu tô olhando Sabe não O que a pá Falou pra pá O pá Peraí Ó Última chance Eu tô dando O que a pá Falou para pá Que deu pá Agora Para Última chance Eu falei Errou É O pá Mas a gente Tá Deixa eu ver Um, dois Um Não A gente Não Tá Enfimitado Tá Tá Agora Eu vou Eu vou Fazer a minha rodada E agora Depois a gente A gente Já vou Eu estou Cansada De Dar faxina Nessa casa Vai Levanta pra mim Ouvir Vai Estou Cansada De dar faxina Nessa casa Você ouviu? Pensou de novo Vai Começou? Chocolate Quente Com leite Quente Chocolate Quente Vai de novo Chocolate Quente Com leite Quente Chocolate Quente E leite Quente Não Vai Fala de novo Chocolate Quente Com leite Quente Chocolate Com leite Quente Pra mim Você tinha falado Isso Não Tá Falando Pode Ver Vai Fala de novo Chocolate quente com leite quente Chocolate quente com leite quente Mas eu já te dedito quase três vezes Era pra eu ter falado como primeiro, mas eu falei errado Então, eu acertei ou errei? Errou Mas eu falei certo, eu não tinha ouído mais uma vez? Não, eu falei que eu não tirei meu caso Eu sei, mas... Eu acertei ou não, então, vem aqui É, eu vou falar Ó Eu coloco dinheiro no meu cofre Eu coloco dinheiro no meu cofre Eu coloco dinheiro no meu cofre Dinheiro? Dinheiro? Repete Quarta vez Não, mas eu coloco dinheiro no meu cofre Eu coloco dinheiro no meu cofre Yes Pronto Acertou Ela acertou a última rodada Nossa última rodada E agora é eu Você já pensou? Eu vou usar seu casco, tá? É mais fácil Vai Fita no adesivo Não, peraí Eu sou time negócio Não, eu sou time Não, eu sou time... Peraí, 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 peraí Eu sou tímida, igualzinho, um tomate vermelho Olha aí Eu não tô entendendo nada Eu sou tímida, igualzinho, um tomate vermelho Não, peraí que eu falei. Vai, fala de novo. Igualzinho... Não, peraí, peraí. Pera. Eu sou... Desculpa. Eu sou igualzinho um tomate vermelho. Eu sou igualzinho um tomate vermelho. Que tomate vermelho, sério? Nossa, então eu consegui o último, né? Tá, então a gente... Eu consegui a primeira, a segunda. Eu não consegui a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Mas eu consegui a última, pelo menos. A Lara conseguiu... A Lara não conseguiu a primeira, nem a segunda. A Lara conseguiu a primeira. A primeira, a terceira. A Lara não conseguiu a quarta, nem a quinta. Mas ela conseguiu a última, como eu. Né, Tapaí? É, você ganhou. É, mas isso é divertido. É pra gente ser divertido, não é nada de ganhar ou perder. Olha pra mim só. Não é nada de ganhar ou perder, gente. É pra ser... É divertido. É muito legal brincar, não é? E tô com essa música estranha aqui, né? Perde mim. Tá, é muito estranho. Mas se a gente vai deixando o vídeo por aqui, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa o like. E não se esqueça de também ativar o sininho pra receber todas as notificações. Isso. E então a gente vai deixar o vídeo por aqui. E até o próximo... VÍDEO! Tchau, gente! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri